Você saiu bem na onda, rapaz? Acabou! Obrigado! Posso ouvir qualquer? É... Amigos do Cangasso na Literatura, tudo bem com vocês? Pouco câncer. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Então, estamos hoje aqui em Aracarbu. Tudo bom, né? Eu tô bem, irmão. Vou te ver aqui novamente, viu? E aí, cantor? Vai cantar muito hoje. Hã? Não sou o Zé de Capitão. Que é? Fique feliz que vocês estavam aqui. Gente, aqui é o grande artista. Se apresenta aí, vai, Cuba. Não sou o Zé Manoel, não sou o Zé da Glória. Aí é da Terra, meu amigo. Capital Céu. Conhece o Tony, Tony do Cicoco? É esse, conheço. Irmão de pai. É seu parente, né? Irmão de meu pai. Meu final do pai, pai Pedro de Aparecim. Fabiano, o Tio Tonho. Isso, isso. Conhece Jorge Henrique também, da Academia, o cadeirante? Não, não sei. Queria ver se ele tava hoje aqui, que ali é um grande amigo. Esse aí vai estar aqui, vai ser Lúcio Lamonier. Ah, sim. Ah, esse eu já sabia. Se tivesse Jorge, ele seria bem merecido. Jorge é fantástico. Vamos aguardar esse seu show. Vou gravar, viu? Obrigado por ter lido aí, professor. Faleu. Valeu. É grande artista. Então, vim hoje aqui, a Aracaju, para receber uma premiação. E eu dedico a todos vocês essa premiação. A todos vocês aqui do Engaço na Literatura. E daqui a pouco a gente grava, gravar algumas coisas. Vai, lindinho, vai dar uma caminhadinha para mostrar pelo menos o ambiente ali. Viu? Daqui a pouco a gente mora. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto